Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a gente está diante de um dos maiores escândalos da saúde pública e da política brasileira. Deputado Volney, eu não sei que termo utilizar quando você fica sabendo que um parlamentar ou um governo ou um presidente, ou seja lá quem for, desvia dinheiro público para compra de vacina. Não tem outro termo. Eu acho até que corrupto é chique demais. Tem que chamar de ladrão. A gente está falando de político ladrão. É disso que se trata. Não tem outro termo. Não dá para ser suave nesse momento. São 514 mil brasileiros mortos. Não precisaríamos ter esse número. São famílias destroçadas. Mas vamos entender, deputada Joênia, deputado Vinícius Carvalho, vamos entender direito como que isso se desenhou. Vamos lá. A compra da Covaxin, agora o governo está anunciando que não vai mais comprar. Então, não sabíamos, agora não vamos mais comprar. Desculpe esfarrapado, deputado Arturira. Isso não resolve, isso não serve. Vamos lá. A Covaxin, ainda em teste e com tecnologia menos avançada e mais cara. É disso que se trata. Vamos às relações entre preço e doses. E prazos. Vamos lá. A Pfizer, prazo, 330 dias. Preço, 10 dólares a dose. A Janssen, de uma única aplicação. 184 dias. Preço, 10 dólares. A AstraZeneca, a que eu tomei a primeira dose. Prazo, 123 dias. Preço, 3,65 dólares, deputado Volner. Covaxin. Covaxin. A tal vacina indiana, fruto desse escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. 97 dias. Preço, 15 dólares. 15 dólares. Ainda não havia sido liberada pela Anvisa. Ora, vamos lembrar uma coisa. Deputada Arturira, deputado Molon, qual foi a desculpa que Bolsonaro deu pra demora na compra da Pfizer? Que é... Que não tem desculpa, né? Os diversos e-mails não respondidos. Ele dizia o seguinte. Ainda não havia aprovação da Anvisa. Ué, mas isso serviu pra atrasar a Pfizer. Mas não serviu pra fazer ladroagem e corrupção com a Covaxin? É a mesma desculpa. A Anvisa não tinha liberado. Então, o que tá por trás é algo muito grave. A compra da Covaxin foi a única, a única, que contou com intermediação de uma empresa. A Precisa Medicamentos. Aliás, precisa de muito esclarecimento. A Precisa Medicamentos intermediou, e só uma informação importante, deputado Molon, líder da oposição. A Precisa Medicamentos teve um aumento de contratos com o governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, de 6 mil por cento. Esta empresa, empresa do senhor Francisco Maximiano, teve um aumento de 6 mil por cento dos seus negócios no governo Bolsonaro. É uma empresa muito bem recebida no governo Bolsonaro. Aliás, é tão bem recebida que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, o mesmo que quando era deputado estadual, praticou as rachadinhas e é investigado por peculato e corrupção aqui no Rio de Janeiro pelo Ministério Público. É a mesma pessoa. O senador Flávio Bolsonaro levou o senhor Maximiano ao BNDES, pra facilitar as negociações da Precisa aqui no Brasil. Então, mais uma vez, o senador Flávio Bolsonaro, aquele mesmo que mora nessa mansão em Brasília, envolvido de novo em algum esquema, pra lá de suspeito, que merece ser investigado. Este senhor Francisco Maximiano é dono também da Global Gestão. Global Gestão. Que responde a diversas irregularidades, é investigada por diversos crimes na área de saúde. Então, são velhos conhecidos de esquemas de corrupção na saúde. Pois bem, o servidor de carreira, o senhor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, denunciou e falou que estava sendo pressionado como nunca havia acontecido. E diz mais, ele dá nomes, ele diz, fui pressionado pelo senhor Alex Marim, setor, chefe do setor de logística de insumos, subordinado ao senhor Elcio Franco, ligado diretamente ao senhor Pazuello. Tem nomes. Quem fez a pressão, tem o depoimento na CPI, cita nomes, expressa de onde vinha essa corrupção. Para fazer a corrupção, deputados, não precisa do pagamento. Basta a tentativa, a intenção. Isto já é ato de corrupção. Já é algo criminoso. O crime já está dado. Não adianta agora dizer que não vai comprar para dizer que não cometeu o crime. Cometeu. O senhor Luiz Miranda, deputado desta casa, não sei se está no plenário hoje, mas o senhor Luiz Miranda falou claramente que esta pressão vinha acontecendo sobre o seu irmão. E ele disse, com todas as letras, levei ao conhecimento do presidente da república. O deputado Luiz Miranda disse claramente, levei ao conhecimento do presidente da república que estes atos estavam acontecendo, que havia indícios fortes de corrupção na compra da vacina com a vacina. Segundo o deputado Luiz Miranda, o que disse o presidente? Isso é coisa do Ricardo Barros. Deputado Ricardo Barros, líder do governo. Esta sessão tinha que começar com o senhor se pronunciando. Deputado Ricardo Barros, o senhor não pode ficar em silêncio. O senhor foi citado pelo deputado Luiz Miranda numa CPI que investiga a Covid, que está diretamente relacionado a mais de 500 mil mortes brasileiros com uma pessoa citada pelo presidente como envolvido num grande esquema de corrupção de compra de vacina. Essa sessão tinha que começar com o pronunciamento do líder do governo. É inadmissível que a gente finja que não tem nada acontecendo. É inadmissível que diante de um escândalo como esse, grave como esse, que atinja a família dos brasileiros como esse, o silêncio seja a norma da base do governo nessa casa. Deputado Ricardo Barros, se pronuncie nessa casa nesse momento. Não dá pra gente fingir que isso não está acontecendo. O senhor foi citado por outro deputado diretamente. O presidente Bolsonaro não desmentiu. Por que não desmentiu? Por que nesses dias todos o presidente Bolsonaro apenas... Eu não sabia. Mas o deputado Luiz Miranda disse que sabia. Presidente Bolsonaro, o deputado Luiz Miranda está mentindo? Diga isso. Deputado Ricardo Barros, o deputado Luiz Miranda está mentindo? Diga isso. O que não pode é haver o silêncio. O que não pode é haver o cinismo nesse momento. São mais de 500 mil pessoas que perderam as suas vidas e famílias destroçadas nesse momento. Quem rouba é ladrão. Bolsonaro é político dos mais deteriorados desse país. É disso que a gente está falando. Fingiu não ser político. É político há 30 anos com as piores práticas. E agora o seu governo? Está denunciado de forma grave por corrupção na área de saúde, por desvio de dinheiro na hora de comprar vacina. Isso é criminoso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.